Como fazer exposições úteis sem se valer de textos fundamentais? Com boa literatura secundária. Isso aí é o glissar em filosofia. A ideia básica do confiabilismo é simples. Eu sigo aqui principalmente o texto de Cromwell. A justificação precisa ser produto de um processo confiável. Um processo confiável é aquele que conecta a crença com a verdade. Por exemplo, Armstrong compara com o caso do termômetro. Ele registra, o termômetro registra informação sobre o ambiente de modo confiável. Enquanto tal, ele registra a temperatura do ambiente. Um outro exemplo é a campainha da porta. Ela registra de modo confiável a chegada de alguém que tocou a campainha. Mas não é infalível. Pode ser que um objeto tenha caído sobre a campainha, ou um animal, ou o que for. Mas o que é um processo confiável? É aquele cujo resultado, a crença, tem uma probabilidade, likelihood, superior a 0,5, a 50%. A relação entre o grau de confiança e o grau de crença é direta. O grau de confiança é 0,5, igual ao grau de crença 0,5. O grau de confiança é 0,7, o grau de crença é 0,7. O grau de confiança é 1, o grau de crença é 1. 2 mais 2 é 4, o grau de crença é 1. É que o próximo avião que sair do aeroporto não irá cair. O grau de crença é acima de 0,9. Quase 1. O grau de crença de que ninguém irá se afogar nas praias do Brasil hoje é em torno de 0,5, talvez menor. Então, essa é o que eu diria, chamaria de crença racional. Existem crenças irracionais que são levadas, são conduzidas por estados psicológicos alterados. Existe também a fé. A fé é uma crença irracional, uma crença que não tem um fundamento probabilístico, talvez nem possa ter. O confiabilismo é particularmente claro em percepções. Crenças perceptuais são particularmente confiáveis. O confiabilismo de processo vê a percepção como um tipo de processo formador de crença que é confiável. Então, nós chegamos aqui a Gollum, a visão. Ver alguma coisa, ver esse computador, é um processo experiencial que conduz a uma crença confiável. O processo começa com ativação de neurônios, etc. Para Armstrong, o confiabilismo de indicador confiável, por exemplo, termômetro, é do tipo de uma lei, law-like, que vige entre o indicador ou o estado de coisas e a crença. Para Goldman, o confiabilismo de processo é a relação probabilística entre um processo formador de crenças confiável e a crença verdadeira. Por exemplo, a percepção geralmente é confiável. Gollum considera percepção e razão dois tipos de processos formadores de crenças que são confiáveis. Razão é um mais um igual a dois. Ou uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. O princípio da não-contradição. Para Goldman, o caso do celeiro exige que alternativas relevantes sejam excluídas. É aquele caso que eu contei, de uma região do país em que estão dispostas muitas fachadas de celeiro. E só um é um celeiro verdadeiro. E a pessoa acontece da pessoa passar pelo celeiro e dizer um estranho na região e dizer mas veja que interessante celeiro. E por acaso é o único celeiro que não é fachada. É o celeiro de verdade dessa região do país. Por quê? A resposta de Goldman é de que, a resposta confiabilista, é de que, nessas situações, as alternativas relevantes precisam ser excluídas. Então, o processo de formação de crença precisa levar em conta a exclusão das alternativas relevantes. De que não seja uma fachada de celeiro. Então, eu tenho que dar a volta do celeiro, eu tenho que entrar no celeiro, etc. Aí eu tenho certeza de que não é uma fachada de celeiro. Tanto Armstrong como Goldman são externalistas. Embora não excluam razões internas, eles defendem que é desnecessário que a gente tenha razões para ter crença justificada. Isso é compatível com traços da cognição animal. O conhecimento animal é diferente do conhecimento reflexivo, do qual entendemos o contexto de nascimento das crenças. Animais sabem de uma porção de coisas. Cães, macacos, como chimpanzés ou outros, eles, obviamente, têm conhecimento. Mas não seriam conhecimento reflexivo. Será? Ou é apenas insuficientemente reflexivo? O evidência lista veria isso de outra maneira. Uma objeção é de que a comparação com termômetros animais, etc. Seria insuficiente para capturar a riqueza do conhecimento humano. Teoria confiabilista da justificação. Se eu acreditar de S em P em T resulta em um processo confiável de formação de crença, então a crença de S em P em T é justificada. É a mantra da definição confiabilista. Isso aí de Goldman. Um processo confiável que geralmente produz crenças verdadeiras. Por exemplo, eu percebo uma bola azul. Goldman lembra o caso de crianças e animais. Eles têm crenças verdadeiras, mas não têm justificações racionais, apenas processos cognitivos confiáveis. As crianças têm crenças justificadas porque as formam como resultado de um processo confiável. Mas elas geralmente não têm consciência do processo. Como é fácil encontrar informações que obriguem uma revisão da crença, Goldman apresenta uma reversão revisada da sua análise confiabilista da justificação. Uma crença justificada, sei somente ser, é resultado de um processo confiável de formação de crença e não existe nenhum outro processo confiável que o agente poderia ou deveria ter usado, que poderia ter alterado a sua crença. No que se segue, algumas objeções ao confiabilismo. Uma delas é a objeção da generalidade já colocada por Goldman. Percepção e memória são confiáveis. Pensamento desejante, não. Mas há, por exemplo, muitas espécies de memória. Memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória pessoal, memória factual. Até onde é preciso especificar qual conhecimento de memória que é confiável. Eu vejo um poudro branco atravessando a rua. Eu vejo um cão atravessando a rua. Eu vejo um animal atravessando a rua. Eu vejo um objeto que se move. São generalidades cada vez maiores. Até onde eu devo dizer que é um processo confiável. Parece que isso varia de contexto para contexto. A questão é a de como especificar processos como sendo confiáveis, mesmo que de alguma forma o façamos. O confiabilista não irá se preocupar tanto assim com esse problema. Esse problema não retornaria no caso da evidência. Eu tenho evidência de um poudro branco atravessando a rua, de um cão atravessando a rua, de um animal atravessando a rua, de um objeto que se move. Parece que retorna da mesma forma. E não sei se há realmente um problema. Eu esqueci de dizer que existem duas teorias. As teorias confiabilistas e as teorias evidencialistas, que são as tradicionais. Nós estamos falando agora de confiabilismo. O confiabilismo se baseia num processo, um processo cognitivo causal, e o evidencialismo se baseia nas evidências dadas. Evidências que, como o confiabilista nota, nem sempre estão presentes ou são facilmente presentificáveis, atualizáveis na mente. É a objeção da insuficiência. É a objeção de que a confiabilidade não é suficiente para a justificação ou conhecimento. Ou seja, a confiabilidade não é condição suficiente para a justificação da crença. Isso é uma importante justificação que praticamente todos notam. Não parece que isso basta. Parece que você precisa adicionar isso à evidência, pelo menos. O contra-exemplo considerável é o do vidente, de bonjour. Norman, aqui eu vou citar bonjour. Norman, sob condições usuais, é um vidente perfeitamente confiável. Ele não possui nenhuma evidência ou razão de qualquer espécie a favor ou contra a possibilidade geral de tal poder cognitivo, a favor ou contra a tese que ele possui. Um dia, Norman vem a crer que o presidente está em Nova Iorque, embora não tenha evidência nem a favor nem contra. Mas ele crê e está certo. De fato, a sua crença é verdadeira, é perfeitamente confiável. É confiável, mas não é justificada. Bonjour é um internalista que não gosta muito do confiabilismo. Para bonjour e outros, embora a crença de Norman seja perfeitamente confiável, ele não parece justificado. Ora, mas o confiabilista diria que esse processo não é confiável. Ele não teria tanta dificuldade assim de se livrar da objeção de bonjour. Mas o problema é que a própria objeção de bonjour é problemática. Isso qualquer um vê, ou pelo menos eu vi e enxerguei aqui melhor, ao saber que um filósofo chamado Smith tem uma resposta convincente, uma crítica ao exemplo de bonjour. O Smith diz, isso de uma forma muito mais detalhada, de que nós somos viciados na ideia de que a evidência é um fenômeno randômico. Mas não precisa ser assim. No caso, seria um processo cognitivo semelhante ao da percepção, pois, afinal de contas, a norma sempre acerta. Até agora, ninguém provou que existe evidência. Pelo contrário, sempre que se tentou provar, se foi desprovado. Mas digamos que aconteça. Então será um processo confiável. E será uma crença básica. É um processo confiável, capaz de justificar. Smith imagina um mundo dos andromedanos, no qual a abnorma tem evidências como todas as outras pessoas. Então, aqui será normal e será uma crença básica adquirida por um processo confiável. Ou por uma evidência. Evidência que será a evidência experiencial da crença básica. A posição que se opõe ao confiabilismo, como eu já disse, resolveria casos como o de norma também, é o evidencialismo de um filósofo como Feldman. Segundo o evidencialismo, a crença deve ser vista como sendo dependente da evidência que a pessoa possui. Aqui vai. Um agente é justificado em crer em P, sem somente ser a evidência e suporta a crença em P, e o agente acredita que a evidência suporta a crença em P. Essa é a concepção internalista da justificação. A concepção, aliás, clássica. A concepção default, que sempre existiu, nunca foi questionada, só foi questionada porque Goldman e Armstrong e outros externalistas processuais, ou coisa que o valha, a colocaram em questão. Então, Feldman e Coni resolveram defender o evidencialismo em 1985 e daí para frente. Aqui, uma experiência em pensamento consiste em ressuscitar o gênio maligno. Imagine que nada daquilo que você acredita é o caso devido a ações do gênio maligno. Nesse caso, você terá crenças justificadas adquiridas por um processo não confiável. Aqui eu estou repetindo coisas no último vídeo. Goldman sugere que a sua teoria se aplica apenas aos mundos normais, consistentes com nossas crenças sobre como o mundo é. Mas não é claro o limite do que seja um mundo normal. A intuição do confiabilista é de que os nossos sucessos epistêmicos estão intimamente ligados ao nosso sucesso em corresponder cognitivamente ao mundo ao nosso redor. E as objeções a ele se baseiam na ideia de que ele erroneamente exclui as avaliações dos agentes das crenças com relação às explicações de justificação e conhecimento, que são através de evidências. Para Bergen, voltando a ele, um confiabilista pode ser internalista ou externalista. O confiabilista e o externalista defendem que o processo que probabiliza a crença não precisa ser introspectivamente acessível. O confiabilista e o internalista defendem que deve haver alguma adição internalista no que foi dito acima. Por exemplo, o processo deve ser confiável, mas o sujeito deve ter, digamos, a possibilidade de acesso consciente ao input gerador do processo, ou seja, à evidência. Então, isso aqui parece mais uma soma de evidencialismo com confiabilismo. Isso aqui me parece a melhor maneira, mas no fundo é internalista. E eu acho que, no final das contas, como o processo pode fazer parte da evidência, pode ser entendido como um elemento constitutivo daquilo que evidencia, aí você cai no evidencialismo outra vez. Para o bem, talvez, e não para o mal. Como Bergen acha que há boas ações contra o internalismo e a maioria dos confiabilistas são externalistas, Bergen é um confiabilista externalista, ao passo que eu sou um confiabilista internalista, ou um evidencialista internalista que admite elementos do confiabilismo. Bom, então é isso.